Falou A gente vai sair 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 Antes da gente sair Vamos Vou levar umas coisas Se eu mim Estiver correto Aqui eu vou marcar o meu amigo Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver correto o estabelecimento fica aqui Nessa esquina Então eu to pensando da gente vir Pelas ruas de dentro Parar a viatura na rua de trás E ir pelo beco e entrar pela porta dos fundos O que você acha? É melhor Melhor Tenta usar um Um efeito mais de elemento surpresa né Positivo O bom era nem Como é que falar? Meio que Esqueci o nome da palavra Tem que não assustar o civil Nem deixar eles virem Entendeu? Tem civil na rua também? Não Isso ai eu ia te colocar Cuidado Só perto da área Tem civil na rua Tem que ir Tem que ir no segundo Portra Tem que ir Eu tô travando a arma, gente. Ah, quem cheguei? Ei, se não me engano, é aquele prédio amarelo bem aqui na nossa tirinha. Não. O Bullen vai na frente. Beleza. Trash. Vou ver... Deve matar, né? Aprende abaixar o tom de voz. É isso mesmo, meu prédio amarelo ali no final da rua. Olha, essas janelas não altam aí, hein? Esquerda, esquerda. Sem entrada nesse fundo aqui, vai ter que... O senhor quer que vigile pra esquerda? Pode ser, pode ser. Pra esquerda. Peraí. Cuidado... Cuidado com a janela. Já não. Pronto. Pode ir. Quer que eu vá agachado em pé? Agachado, agachado. Quer que eu ande mais rápido? É só falar, hein? Se quiser, hein? Vai devagar, hein? Enquanto até a gente posicionar lá, porra. Evitem janelas, hein? Cheguei na porta. Dá pra abrir aí? Checa se você chegar bem. Não abre. Só checa. Dá. Dá. Dá pra abrir. Ok. Porta, você vai ficar do lado de fora, vai ser o último a entrar, ok? Tem que a gente entrar, você levanta aí na janela e pesca qualquer coisa que você conseguir ver através da janela, tudo bem? Não dá a cara ainda. Ok. Pode levantar, o... Golden, o resto fica abaixado. Prepara. 3... 2... 1... Entrando. Rápido, rápido, rápido. Tô tentando. O escudo não vai muito rápido. Ei, ei, o... É o... É o... Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Boa, pegou. Vai, puxa a fila, puxa a fila. Limpa o resto do cômodo. Tem uma divisória aqui, formação em L. Contato, contato. Atirou em mim, queimei o vagabundo. Vai, vai. Tem uma escada pro segundo... Ele não anda mais rápido que isso não, cara. Ô, pessoal, é, vamos evitar agora de atirar. Lembrem, só atirem se atirarem em você, ok? Mesmo se o cara mostrar uma arma, só atirem se ele atirar. Vou tentar subir o fogo. É, eu só atirei quando ele me atirou. Tô pronto na escada, pode subir? Tô contigo. Ó, tá, tá me atirando. Ah, cagou. Ok. Parou, parou. Tem varanda aqui na esquerda. Varanda na esquerda. Portal e campo. Checa a varanda. Eu e o... Eu e o Dourado vamos checar os outros cômodos. O cara parou de... Dourado, porta na direita. Tem porta na direita. Esse cara vai atirar na gente, não? Não, não. Ele tá rendido. Ele tá com a mão pra cima pra você, não? Não. Pra mim, não. Pode abrir? Nela aqui. Nela é mais uma porta. Abre ele, hein? Individa aqui, individa armada aqui, individa armada. Tá ali. Porta aqui. Para, vou abrir. Pode abrir. Pode abrir. Tá ali. Individa com uma micro-uso aqui. Tem uma porta aqui que dá pra varanda. Tem uma porta ali que dá pra varanda. Tem uma porta ali que dá pra varanda. Tô melhor na tonelha aqui. Prepara. Pronto? Beleza. Pronto, pode abrir. Abrindo. Contato. Tá atirando em mim. Segura, segura fogo. Segura fogo. Individa batida. Tá ali. Pode entrar. Vai. Ok. É... Dorado, tá com algema? Tem. Tem algema. Começa a algemar o pessoal que tá rendido aí. Tem um último cômodo aqui fora. Checa o último cômodo. A gente já checou os que tinha aqui dentro. Olha o GMAI, mas beleza. Quer que escote ele pra fora? Tá vivo ainda? Tá vivo ainda, quer ajuda? Tá vivo. Eu tô tratando realmente. Tá. Tem soro ou alguma coisa do gênero? Não. A única coisa que eu não tenho é soro. O resto eu tenho tudo. Checa no rádio se alguém tem. Alguém tá no pacote... É... Alguém tem soro? Soro? Soro negativo. Porta, tem soro? Negativo. Negativo. O cara que tava... Que tava sem algema, aí eu... Tirei a algema e botei? Eu botei a algema nele. Eu botei a algema nele. É, pra mim também tava, mas... Tirei a algema e botei a algema e botei a algema e botei a algema. Como é que tá aí? Como é que cês tão? Já algema todo mundo? Algemei um cara aqui agora. No campo, cê tem soro? Soro. Sangue, soro ou alguma coisa? Pega aí, eu vou checar aqui. Calma aí. Me diz aí, já algemou o cara que tava ali fora? Eu algemei dois. Tá. Me responde, algemaram o cara que tava ali fora? Fora? Tinha cara fora? Tinha. Tinha um cara aí na entrada. Ô... Porta, cê algemou o cara que tava lá fora ou não? Positivo. Já algemou. Vamo lá. Os dois tão algemados. É um chinês, cara. É um chinês. Esse aqui tem cara de bandido. Vem aqui no cômodo principal. Vem aqui no cômodo principal. Ah, no principal de tal de cara, tá? É. Aqui em cima, aqui em cima. Esses dois tão algemados, né? Então, então. Os dois tão algemados, leva lá pra fora e enfileira os dois. É... Assim que cês enfileirem os dois, vão no corpo, apreendam a arma, vê se o cara tá vivo, se não tiver, em pacota e etc. Eu já tirei a arma de um. Ok. Porta, vem aqui no segundo andar. Tem uma arma aqui, ó. Mas não consigo pegar. Não tenho espaço. Esse corpo no chão tem arma, hein? Esse corpo no chão tem arma. Vai pegando as armas que eu não tenho mochila. É, como é que eu solto ele da minha mão? Gira o scroll, vai aparecer. Largar prisioneiro. Tem esse cara aqui, esse cara aqui. Ô, cês não são... Isso não é pra sair algemando civil, não, gente. Nossa, eu tô olhando, é civil. Só bandido, porra. Esse cara de azul aqui tava armado? Não, é funcionário. Então, eu vou libertar o cara. É só ir inventar e ver. O chão, ele caiu na minha mão aqui. Cadê você? Vou pegar de volta. Esse cara aqui não tem nada. Ele aqui tá com munição. Liberta. Esse de azul aqui, ó. É. Vou ver o inventário desse outro de azul. Também não tem nada. Esse aqui é civil. Esse aqui não tem nada. Vai embora. Vai embora, civil. Esse aí tem nada? Vai embora. Esse aí, esse vagabundo, ele tem aí. Esses dois aqui tem. Ele tem, ele tem. Eu tenho. Vem cá. O gema também tem. Chegando, chegando. Algema aqui o Gimenez. Isso. Algema. Aqui dentro de uma ambulância. A gente revistou. Vocês não revistaram, não? Não, não. Eu revistei aqueles caras na parede lá. Esse cara aqui tá protegido do Covid. Esses caras aqui são funcionários. Checaram os cômodos, alguma coisa? Isso. A gente ainda tem que checar os cômodos. Ficando aqui pra chuva. Estão. Tem sóco mortovalho? Aliás. Oh Porte? Tem sóco mortovalho? Questo mesmo? Olha ali. Descido Eu posso pegar a bolsa de mensageiro desse cara Eu tenho espaço, eu peguei uma bolsa de um meliante aqui Deixa eu ver, esse cara aqui a gente pegar Carregador É pra pegar tudo que tiver aí de aprender de prova Escolta esse cara aí, Dorano Escolta esse cara aí Vamos botar esse vagabonante A gente vai levar pra viantura aqui fora Caramba Tem muito carregador de arma aqui Pra nossa Mostra a gente vai pra nossa viatura lá atrás, isso? Não, deve ter uma viatura da polícia em algum canto aí da hora de fora Coloca lá dentro Tem da ambulância aqui Não da ambulância não, procura uma viatura Vamos cortar É, pra viantar sem viatura, coloca aqui na ambulância então Como é que eu coloco ele dentro da ambulância? Posso soltar ele aí, que eu coloco? Pronto Pronto É, botei o outro na outra ambulância que não ia dar nessa A gente já prendeu as provas É, galera, na próxima missão Venha o cara, vamos combinar um negócio que eu percebi que ficou faltando E se tem na vida real é importante Beleza Calma aí rapidinho Quer que encerre o vídeo? Posso encerrar agora Pode, pode encerrar Tá, beleza 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 Beleza